Há mais de 170 anos, a Golio é líder global no setor de embalagens flexíveis. A história do grupo começa em 1850 com a fundação em Ró, perto de Milão. Em 1961, Golio criou o sistema Fresco e, alguns anos depois, patenteou a sua primeira válvula. Na década de 70, o grupo começou a sua expansão geográfica. E ainda hoje, Golio continua inovando, sempre olhando para o futuro. Hoje, o grupo tem uma presença global com 9 fábricas de produção, 7 escritórios comerciais, um valor de produção de 513 milhões de euros e 1814 funcionários. Golio desenvolve e fabrica sistemas completos para todos os requisitos de embalagem, disponível para diferentes segmentos de mercado, café, assético, alimentício, alimentos úmidos, industrial, personal and home care e muitos outros. As unidades de produção na Itália estão localizadas em Daverio, Milão, Zeccone e Cadorago. No exterior, Golio marca presença na Holanda, nos Estados Unidos e na China. E desde 2023, possui uma nova planta no Brasil. Todas as atividades globais do grupo são coordenadas na sede de Daverio. E aqui está a divisão de embalagens, um centro de excelência internacional em inovação de produtos. O crescimento e oferta da Golio são baseados em 4 pilares fundamentais. O sistema, inovação, serviços especializados e a responsabilidade social. Escolher a Golio significa, portanto, escolher o único parceiro que oferece. Uma produção verticalmente integrada, um laboratório interno de pesquisa e desenvolvimento, qualidade certificada, respeito ao meio ambiente e uma responsabilidade social corporativa. Fresco System é a solução disruptiva que a Golio introduziu no mercado de embalagens. O sistema inclui laminados flexíveis de alta barreira, linhas de embalagem, válvulas e acessórios de plástico, assistência ao cliente e Golio Mind, a plataforma na nuvem de monitoramento remoto e servitização. Os laminados flexíveis de alta barreira são projetados para preservar as propriedades do produto embalado e melhorar a sua imagem de prateleira. E são desenvolvidos numa perspectiva cada vez mais sustentável. As linhas de embalagem produzidas pela Golio são feitas para produtos líquidos e sólidos. Estão disponíveis em versões para vácuo, atmosfera modificada, hot feeling ou acético. A válvula patenteada pela Golio na década de 1960 permite a saída do gás emitido naturalmente pelo produto embalado, ao mesmo tempo que impede a entrada de oxigênio na embalagem. Também são produzidos outros acessórios plásticos, como tampas, dispensers, bicos e cápsulas. Golio Mind é uma plataforma de IoT industrial, criada para garantir e certificar o desempenho e produtividade de linhas de embalagens. Está sempre atualizada com as mais novas tendências do mercado e tem lançamentos mensais de novas funcionalidades. Sempre atenta às necessidades dos consumidores e à evolução do mercado, Golio dedica constantemente empanho e recursos à pesquisa e desenvolvimento, expandindo a sua oferta com soluções e embalagens inovadoras. Hoje, mais do que nunca, a responsabilidade social corporativa é essencial. A atenção às questões ambientais sempre foi uma das características distintivas de Golio. Todas as fábricas possuem sistemas de tratamento de solventes que permitem a redução das emissões de CO2. A redução do consumo de água é garantida por um sistema de recuperação de água industrial purificada com o sistema de refrigeração de ar. Em Davério, existe uma central de congeração que permite uma redução de CO2 equivalente ao emitido por 51 caminhões num ano. A sustentabilidade não se aplica apenas aos processos. Ela também é a chave no desenvolvimento de produtos, com soluções que permitem reduzir o peso das embalagens, com materiais prontos para reciclagem e materiais compostáveis. Visando a economia circular, Golio está testando a tecnologia da regranulação das aparas de produção para gerar matéria-prima proveniente da reciclagem. Ao longo dos anos, a empresa sempre demonstrou elevados padrões de qualidade. E justamente por este compromisso e por todas as ações empreendidas, a plataforma internacional Ecovades conferiu à Golio por dois anos consecutivos o reconhecimento prata. Certificando os resultados alcançados em responsabilidade social corporativa. Com a vontade de continuar a inovar e evoluir, nasceu a Golio Academy, um centro de formação e ponto de referência para soluções de embalagem, aberto também a entidades e instituições externas. Golio é a história de uma empresa familiar que combina expertise, inovação e responsabilidade. Valores que fizeram da Golio aparecer ideal e líder no setor de embalagens.